A Vespa Volutina, vulgarmente conhecida por Vespa Asia, chegou à zona norte do país em 2011. Desde então, tem vindo a progredir pelo território nacional. Os primeiros exemplares da espécie foram detectados por apicultores no Conselho de Ponto de Sour no início de 2019. Atualmente, a Proteção Civil Municipal está atenta à evolução da espécie e desenvolveu um plano de ação. A Vespa entrou no nosso território em 2019, quem sabe em 2018, mas a verdade é que os primeiros casos que foram identificados foram em 2019. Nós tínhamos tido uma ação de sensibilização no final do verão sobre esta matéria. Fizemos formação, adquirimos equipamento e, quando chegaram os primeiros casos, tínhamos capacidade de resposta e levámos a efeito a distribuição dos primeiros ninhos definitivos com o método que é atualmente considerado mais eficiente. Adquirimos armadilhas para esta fase, com o respectivo atrativo, atribuímos algumas aos apicultores e nós próprios, o Serviço Municipal de Proteção Civil, e num total de 200 armadilhas. Temos já capturadas 93 Vespas nas armadilhas que estão sobre a nossa gestão. Aquelas que estão sobre a gestão dos apicultores não temos valores exatos, mas andarão próximo dos 50, sendo que eles próprios, apicultores, também têm outras armadilhas. E aquilo que nós estimamos é que tenhamos em Ponto de Sur, até à data, capturado mais de 200 Vespas velutinas fundadoras. Quantos ninhos é que já foram destruídos pelos Serviços Municipais? Já fizemos 11 intervenções. O último, até estar aqui connosco, foi intervencionado hoje na freguesia de Montarvio. De mais número de casos são nas freguesias de Longo Melo e Foros do Arrão. A verdade é que nós tivemos já intervenção a 7 ninhos na orla da cidade, o que quer dizer que elas estão-se a aproximar da cidade de Ponto de Sur. Temos já ninhos recuperados em Val da Sur, e irão sair do nosso território, vão passar aos conselhos vizinhos. Neste momento nós temos uma expansão já muito generalizada da Vespa no nosso território. Antes de mais, melhorar o seu conhecimento sobre a Vespa, o seu aspecto, e sobre os ninhos em específico. Nesta fase são ninhos primários, são ninhos que não ultrapassam o tamanho de uma bola de ténis, que estão normalmente junto das estruturas habitacionais, debaixo de Alpendres, até a uma forma da Vespa procurar a proteção das suas primeiras ninhadas. E depois, numa segunda fase, já no verão, os ninhos definitivos, que já se encontram em Pontos Altos, em árvores de grande porte, e têm outra dimensão. Realmente o primeiro passo que as pessoas podem fazer é procurar consultar informação sobre a matéria. No município temos, inclusive, uma apresentação que nós preparámos com fotografias e com explicações do ciclo da Vespa. Depois de conseguir identificar, é alertar as entidades competentes. Portanto, não fazer intervenções individualmente, procurar que sejam as entidades competentes a fazer essa intervenção para que a façam de forma segura e assertiva. Porque a Vespa reage de uma forma muito violenta quando é atacada pelos seres humanos e por outros animais. Assertiva, porque em Portos escolhemos o método adequado para a destruição daquela colónia em particular, de acordo com a fase em que está. Neste momento, os ninhos primários, nós temos conseguido recolhê-los todos, só ainda fizemos intervenção num ninho, se a memória não me atrai soa, em que percebemos que já tinha Vespas, obreiras, que estavam fora do ninho, e intervencionámos o ninho para, quando elas regressarem, ficassem também contaminadas com o tóxico e daí resultasse a sua morte e a destruição da colónia. Portanto, há que escolher o método adequado, porque um ninho que não seja destruído da forma adequada vai resultar garantidamente em dois ou três ninhos na mesma área, porque a mesma colónia reorganiza-se e consegue até aumentar depois a sua capacidade de organização e construir mais ninhos. Portanto, é importante que as pessoas peçam a intervenção dos responsáveis, neste caso, através do Serviço Municipal de Proteção Civil de uma forma direta, ou ligando para os bombeiros, ou até para a gente. Esta espécie ainda é desconhecida para a maioria da população, mas algumas pessoas já vão falando no problema. Sim, eu acho que sim, eu acho que eles têm, a gente já temos falado aqui sobre isso, com estes rapazes aí dos cortes de árvores, e eles dizem que estão sempre a dizer, para verem primeiro e olharem para a árvore, a ver se vêem alguma coisa, ou que a árvore ao cair é quando elas se soltam e que podem morder, não é?